Desviaram dinheiro de combate à Covid para comprar salgadinho e picanha. Vocês lembram da minha atuação na comissão de fiscalização, em que, muito em conjunto com o trabalho do deputado Elias Vaz, nós conseguimos desvendar e denunciar superfaturamento de picanha, de viagra, de prótese peniana, de Heineken, de azimba, de Skolbits. Eu lembro de absolutamente todos os itens que nós descobrimos um esquema de superfaturamento e até a compra de determinados artigos alimentícios por parte de um ex-membro das Forças Armadas que tinha sido expulso justamente em razão do cometimento de infrações envolvendo esse tipo de coisa. Agora, nós temos uma novidade trazida pelo Tribunal de Contas da União, que as Forças Armadas receberam a verba para trabalhar na logística da pandemia, ou seja, entregar a vacina principalmente, levar os médicos até onde era necessário, nos lugares mais remotos do país, fazer a administração, ajudar também no transporte de hospital a hospital, de unidade básica de saúde a hospital, enfim, uma série de funções logísticas que as Forças Armadas deveriam cumprir, que foram pagas para isso. E o que as Forças Armadas fizeram com esse dinheiro? Compraram picanha e compraram salgadinho para fazer festa no meio da pandemia. São imbecez. Primeiro, canalice de você fazer isso. Segundo, a desumanidade. Um sujeito que desvia dinheiro de combate à pandemia, por um negócio tão mesquinho quanto fazer um churrasco no meio da pandemia, fazer uma festa e comprar salgadinho e picanha com dinheiro público que deveria ir para o enfrentamento da pandemia, enfim, é um completo absurdo. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu joinha para dar aquela força importante, compartilhar o vídeo também para a gente chegar no máximo de pessoas possível em todas as denúncias que nós fazemos aqui neste canal. Entra no nosso grupo de WhatsApp para participar dos debates, participar das discussões, participar de tudo que tem acontecido dentro do meu mandato e fora também nas discussões pelo país. E a Academia MBL, as inscrições estão abertas para você que quer ser um aluno da academia, ter aula sobre os mais diferentes ramos do conhecimento e fazer parte do Movimento Brasil Livre, estar ativo na nossa militância, posteriormente disputar a eleição, ser porta-voz, ser elaborador de políticas públicas, intelectual, comentarista, jornalista, por aí vai. A conclusão do Tribunal de Contas da União teve como base a análise de R$ 15.600.000,00, de despesas executadas pela Defesa e Forças Armadas. Lembrando que, na época, quem estava responsável pelo Ministério da Defesa era o ministro Braga Neto, depois saiu como vice do Bolsonaro. Recursos que foram enviados pelo Ministério da Saúde a título de ressarcimento ao apoio logístico, como eu disse para vocês, prestado em ações na pandemia em 2020 e 2021. É impressionante. Não tem instituição que escape a corrupção. Todas as pesquisas que são feitas de ano em ano e tal, não sei, talvez numa periodicidade até menor, essas pesquisas mostram que as Forças Armadas são a instituição em que o brasileiro mais confia. Esse tipo de notícia, somado às investigações que nós fizemos na Comissão de Fiscalização na legislatura passada, mostra que tem tanta corrupção nas Forças Armadas quanto tem no Congresso Nacional, quanto tem no Judiciário, quanto tem no Ministério Público, quanto tem no Palácio do Planalto. As Forças Armadas são uma instituição, como qualquer outra no Brasil, de natureza patrimonialista, em que se confunde o público com o privado, em que há apropriação daquilo que é público. Claro que a gente não está falando aqui de todo mundo. Não é todo mundo do Congresso, não é todo mundo das Forças Armadas que tem esse tipo de atitude. Mas em todas as instituições você tem corrupção, você tem condutas criminosas e num grau muito mais semelhante entre as instituições, ou seja, as pessoas, o perfil, o caráter das pessoas que ocupam cargos em todas as instituições que eu citei é semelhante. Não tem essa de uma instituição melhor do que a outra, moralmente superior do que a outra, não. No Brasil não tem para onde você escapar. Toda instituição tem o patrimonialismo arraigado e tem criminosos e tem corrupção, sem exceção. Não há uma instituição que a gente coloque aqui, ah, essa excepcionalmente não comete crimes, não. Então, sempre tem gente e às vezes muita gente dentro dessas instituições, né, e para além das que eu citei, outras, sindicatos, associações civis e por aí vai. Então, gente, até com síndico de prédio, até em condomínio você tem esse tipo de problema. Imagina em instituições maiores da República que você tem acesso a muito mais dinheiro público, né. Só para exemplificar aqui para vocês, eu já fiz um vídeo mostrando, né, como é que se faz, como é que vem a corrupção, né. Foi quase que um passo a passo de como acontece a corrupção de acordo com a importância, com o poder ou com a ganância do deputado. Desde o mais simples, o mais elementar, que é a rachadinha, que é pegar o salário de assessor, passando ali por desvio de emendas parlamentares, né, milionários, em que o sujeito tem o direito de indicar 20, 30 milhões de reais por ano, ele indica para uma prefeitura amiga, essa prefeitura amiga faz um contrato com uma empresa amiga, repassa parte em propina para a prefeitura, outra parte, 20, 30% em propina para o deputado. Ou até os esquemas mais complexos, né, como você nomear um diretor de uma Petrobras da vida e você ter desvio bilionário, bilionário entre empreiteiras, entre partidos políticos que vão lá e fazem, né, colocam dinheiro em paraíso fiscal, formam toda uma estrutura jurídica extremamente complexa para que aquele dinheiro não seja rastreado, para que não seja possível você chegar no verdadeiro dono daquele dinheiro, e aí tem laranjas, e aí tem operações que em determinados países são sigilosas e que você não consegue muitas vezes avançar na investigação, enfim, né, para quem não viu o vídeo aí, tá aí, só você dar uma passada. Deixa eu gravar uns dois meses esse vídeo para você entender melhor como é que funciona o mecanismo da corrupção, pelo menos dentro da Câmara dos Deputados. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Pessoal, para você que acabou de assistir esse vídeo, se inscreva no canal de um grande parlamentar, que é o Márcio Colombo, que é um trabalho excelente aqui em Santo André, tem um conteúdo muito interessante no canal dele, então, ó, se inscreve. Fala aí, Márcio. É isso aí, no meu canal você pode acompanhar todas as ações do meu mandato como vereador e também muitos vídeos anti-petismo. Então eu te convido a se inscrever e somar força junto comigo e com o Kim Kataguiri. Isso aí, tamo junto. Tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri